Música Ele já soma 6 anos de profissionalismo dedicados a tatuagem. Já participou de 4 convenções de tatuagem no Brasil. Hoje você vai conhecer aqui no programa o grande líder um pouco mais da história de sucesso do tatuador Carlos Maciel. Como é que foi esse período de transição até a tua participação na primeira convenção de tatuagem onde você já recebeu um prêmio? Pois é, assim, quando eu iniciei a carreira de tatuador, né, em 2009, eu tive a oportunidade de ver de perto uma convenção. Isso foi lá em Salvador. E eu vi, eu fiquei, pô, cara, os caras são muito bons, entendeu? As convenções acontecem todos os anos. Exatamente. Então, eu falei, eu não vou participar. Então, eu preferi estudar, me aperfeiçoar, questão de traço, pigmentação, textura, sombreamento, até querer e poder participar da minha primeira convenção. Então, tal que quando eu participei da minha primeira, eu levei em primeiro lugar, né, foi até o Luiz Gonzaga que eu fiz lá em Recife. Essa foi a primeira que eu ganhei. Aí, participei da segunda, onde eu levei mais três troféus, né, participei da terceira convenção, levei dois troféus. E essa última, agora que eu fui em Mossoró, conquistei mais dois troféus também. Essa de Mossoró, que foi a mais recente, inclusive, existe uma premiação que é voltada para a melhor tatuagem do evento. Foi de Natal, essa foi de Natal. Foi a melhor na categoria preto e cinza e a melhor tatuagem da convenção, a melhor tatuagem do evento. Marcelo, para você, o que é preciso para você conseguir se firmar no segmento de tatuagem? A gente sabe que hoje você tem, já se tornou uma referência no Piauí, não só no Estado, mas no Brasil. O que é preciso para você conseguir se firmar nessa carreira? Olha, eu acho que você tem que se empenhar muito, você tem que se dar muito, você tem que amar demais a produção, entendeu? E eu sempre falo para os meninos que estão comigo que a gente nunca deve parar de estudar. Sempre buscar conhecimento, nunca achar que está bom, que está 100%, entendeu? E sempre existe coisa nova. Às vezes a pessoa leva 5 anos para adquirir uma determinada técnica, onde um tatuador que está com uma semana, na hora que vê ele executando, já absorve, entendeu? Então você tem que estar em eterno estudo, em ter aprendizado. Ciclagem sempre. Ciclagem sempre. A gente conversava antes, onde o Marcel falava um pouco mais, de que ele não imaginava que hoje você tornaria um grande tatuador referência no Brasil. Mas de repente você começava os seus primeiros desenhos. Você me falava que gostava de desenhar mangás. Era a sua primeira experiência de desenhar? É, foi mangás, mas mais desenho de característica americana, entendeu? Eu gostava muito de super-herói, super-homem. Eu acho que eu não gosto de super-homem, é... Bachman. Eu sempre gostava de desenhar isso. E como é que você resolve, digo, a partir de hoje eu vou me tornar um tatuador? Pois é, eu acho que a pessoa primeiro tem que se policiar. A pessoa tem que ver se realmente dá para ele exercer aquela função. Geralmente um bom desenhista, ele tem tudo para se tornar um bom tatuador. Ou seja, às vezes primeiro você tem que ter adquirido conhecimento de traço, de sombra, de textura, entendeu? Para depois você aplicar na pele. Porque quem é um bom desenhista, quando ele vai para uma outra área de trabalho, que no caso é a pele, o que vai acontecer é só uma questão de adaptação. Ele só vai se adaptar. Como a pessoa que costuma fazer desenho no papel, ele vai aerografar, grafitar. Então ele já sabe, ele já tem todo o conhecimento no papel. Quando ele for grafitar, aerografar, aquele conhecimento dele vai ser também voltado para a parede, entendeu? Só que vai demorar um pouquinho para ele, questão de se adaptar, questão de... A mesma coisa é a pele. Onde é que você procura inspiração quando você vai confeccionar um determinado desenho? Existem aquelas pessoas que optam por trazer um desenho já pronto, mas de repente você cria um determinado desenho. Onde é que você procura se inspirar para isso? Assim, na tatuagem, existem vários estilos de tatuagem, entendeu? Existe o New School, existe o New Tradicional, existe o Old School, existe o Preto e Cinza, existe o Realismo, o Realismo Colorido. Então, geralmente, quando a pessoa vem com a ideia, a gente procura primeiro ver qual o estilo que ela quer, entendeu? O estilo da pessoa. Muitas vezes a pessoa gosta mais do estilo voltado para o tradicional, eu voltado mais para o Old School. E tudo isso conta, entendeu? Para poder criar um... Mas se eu quero fazer um coração, esse coração pode ser feito aquarelado, pode ser feito com os traços de Old School, no tradicional, no School, pode ser feito o Realismo, entendeu? Pode ser feito só o contorno. Tudo isso eu tenho que absorver do cliente para não poder fazer o projeto, entendeu? Marcelo, e para a gente encerrar, aquelas pessoas que de repente têm vontade de um dia poder trilhar essa carreira, são pessoas que são jovens, procuram se inspirar no teu exemplo, o que você diria, o que é que elas precisam ter para poder dar seguimento a esse grande sonho? Eu posso dizer que, no caso, como eu falei antes, a pessoa tem que ser um bom desenhista, entendeu? Se ele for um bom desenhista, ele tem tudo para se tornar um bom tatuador. Você tem foco no que faz. Você tem que ter um foco também, você tem que ter, se não tiver também. Porque tatuagem, para mim, acho que além de uma arte, você tem que ter responsabilidade. Porque você está lidando com pele, entendeu? A pele você pode estar adquirindo qualquer tipo de doença. Então, se você não tiver uma sepsia também, se você não tiver um cuidado dos materiais que você utiliza para fazer a tatuagem, entendeu? Você pode estar prejudicando o seu cliente. É diferente do papel, entendeu? Então, também, além disso, tem todo um estudo, tem todo um preparo para se executar uma tatuagem. Tchau, tchau. Tchau.